Olá, bem-vindo ao Meditando, um lugar onde você vem para meditar, para se encontrar e para se conectar com você mesmo. Meu nome é Juliana e eu vou ser a sua guia aqui nesse canal. Se você acha que você precisa dedicar mais tempo para você mesmo, se você está muito estressado, muito nervoso, com pânico, às vezes, talvez ansiedade, ou se simplesmente você já sabe da importância da meditação no seu dia a dia, então você está no lugar certo. Eu sugiro que você já se inscreva aqui no canal para acompanhar as meditações guiadas que eu vou postar aqui semanalmente, para você já começar a ir criando o hábito da meditação na sua vida. A meditação de hoje é uma meditação para iniciantes nessa área e também para pessoas que já têm o hábito de meditar, que já meditaram algumas vezes, não importa. Essa meditação vai acabar, mesmo se você já medita, te dando a oportunidade de redescobrir a sua prática. Então vamos lá para a meditação. Antes de começar, eu queria te dizer que meditação não é aquela ideia fixa que muitas pessoas têm. Meditar é se conectar consigo mesmo, encontrar paz e sossego em meio a um mundo caótico. É uma experiência muito intensa e muito pessoal, e conforme você for meditando cada vez mais, você vai começar a criar os seus próprios hábitos e preferências, e construir a sua própria prática, aquela que mais funciona para você. Por hora, não se preocupe se você vai ou não conseguir. Se permita soltar todas as suas expectativas sobre o que você vai encontrar nos próximos minutos, e se abra para um mundo de infinitas possibilidades. Não se cobre. Você vai começar relaxando. Se ainda não se sentou, sente-se em uma posição natural e relaxada. Muitas pessoas gostam de sentar em uma cadeira confortável, com as costas retas, os pés encostando no chão e as mãos pousadas no colo. Mas você pode preferir uma posição diferente. Talvez você queira fazer sua meditação deitado. Se for esse o caso, apenas faça se você não estiver com muito sono, para você não dormir e perder a experiência. Talvez você prefira fazer com as suas pernas cruzadas. O que quer que você faça? Encontre uma posição confortável para você. Relaxe. Perceba suas pálpebras ficando mais e mais pesadas, até que seus olhos se fechem. Sinta suas costelas e sua barriga enquanto você respira, e o peso dos seus membros puxando para o chão enquanto eles se relaxam, deixando que a gravidade te abrace gentilmente e confortavelmente. Você pode sentir cada fibra do seu corpo amolecendo. Relaxe. E solte. Agora, enquanto continuamos com essa meditação, descomplique tudo. Dê a si mesmo permissão para parar de planejar, parar de ter expectativas e até de reagir. Só por um momento. Simplesmente seja. Inspire. E expire. Observe a sua respiração sem tentar mudá-la. Enquanto você respira, talvez você note algumas áreas no seu corpo que estão tensas ou desconfortáveis. Então, na sua próxima inspiração, imagine a sua respiração como uma brisa fresca e leve. Sinta ela entrar pelas suas narinas e começar a procurar pelo seu corpo, tocando nos lugares onde você carrega tensão ou dor. E enquanto você expira, o ar puxa essa tensão para fora do seu corpo, deixando ele mais relaxado que antes. Inspire mais uma vez profundamente. E expire. Sinta seus ombros amolecerem, os cantos dos seus olhos relaxando, a sua barriga relaxando. Com seus olhos fechados, o mundo lá fora pode parecer mais nítido. Se isso acontecer, direcione a sua atenção novamente para si mesmo. A nossa rotina diária é pesada e a gente passa a maior parte das nossas vidas focados em coisas fora de nós mesmos. Metas, tarefas, as reações das outras pessoas. Tudo isso pode preencher nossa consciência, sem deixar espaço para estarmos calmos e em paz. Trazer atenção para a sua respiração é um dos métodos mais rápidos e fáceis para te trazer para o momento presente. Se pensamentos e preocupações do seu dia aparecerem de repente, tenha consciência da presença deles sem julgamentos e simplesmente deixe que eles passem por você. Imagine eles como balões de ar e simplesmente solte-os e observe-os voando para longe. Quando você emergir dessa meditação, você vai se lembrar de tudo o que precisa fazer. Então agora você não precisa se apegar a nenhum pensamento. Essa é a sua hora de estar leve e relaxado, livre das demandas da vida diária. Permita que a sua respiração seja seu foco enquanto você cai num profundo estado de paz e conforto. Algumas meditações pedem para imaginar certos cenários ou sensações. Quando você se sentir pronto, você pode buscar esse tipo de prática. Mas apenas por este momento, aqui e agora, permita que os seus próprios sentimentos surgem de dentro de você. Fique atento. Escute o que o seu corpo, mente e espírito estão tentando te mostrar. Deixar ir todas as expectativas é o que vai te trazer uma sensação profunda de calma e abrir você para a sua própria sabedoria interior. Inspire e expire. A cada inspiração, você mergulha mais fundo num estado de relaxamento e calma. Esse é o coração da meditação. Vamos dar a você mesmo um momento para reconhecer os sentimentos dentro de você. Escute o ritmo da sua respiração e os sons do mundo ao seu redor. Observe-os, mas se mantenha distanciado, deixando pensamentos e sensações flutuarem por você tão fácil como a água corre pelas pedras. Sinta uma profunda sensação de calma tomar conta de você. Nos momentos seguintes, permita-se simplesmente estar nesse espaço. e ele Amém. 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 Comece a trazer a sua consciência de volta. O que você está sentindo agora? Alguma coisa se revelou para você? Você teve algum insight? Note como o seu corpo se sente. Talvez leve e restaurado, sossegado, calmo. Você pode se pegar com sensações no seu corpo, mente e espírito. Saiba que você pode revisitar essas sensações quando você quiser ou precisar. E então, segurando essas sensações no seu corpo e na sua mente, comece a mexer levemente os seus dedos das mãos e dos pés. Gente, vá acordando as partes de você que estavam dormindo durante a sua jornada. Quando estiver pronto, abra seus olhos e sorria para o mundo ao seu redor. Você emergiu da sua meditação limpo, pronto para um novo começo em toda parte da sua vida. Você tomou o primeiro passo para uma linda jornada. Se você gostou dessa meditação, eu te encorajo a voltar para ela. Cada prática é diferente da última e você pode descobrir que aprendeu algo grande sobre si mesmo apenas de repetir este áudio. Também temos outras meditações guiadas sobre vários temas. Sinta-se à vontade para fazer quantas meditações quiser. Lembre-se que se você se dedicar todos os dias, a meditação se torna um hábito e você terá uma vida muito mais saudável e equilibrada. E então, o que essa meditação te revelou? Como você está se sentindo? Obrigada pela sua presença e energia aqui comigo hoje. Espero que tenham um excelente resto de dia ou de noite.